Fala galera, beleza? Júnior falando diretamente da WMotos, trazendo outra novidade para vocês. Dessa vez estamos com uma Dime Street Bob 2015, a moto que está impecável, com 10 mil quilômetros, cheia de acessórios, lotada de acessórios. Só de ver aqui já dá para ter uma noção, olha só. Mas eu vou mostrar tudo para vocês, vou explicar tudo direitinho aqui dessa moto. Vamos lá, começando pela parte da frente, roda dianteira, roda arraiada, um disco de freio dianteiro, tanto o freio dianteiro quanto o traseiro tem ABS. Dá uma olhada aqui até nos detalhezinhos, o acabamento do parafuso aqui da roda, em cromo, olha só que bacana. O pneu dianteiro dessa moto está zero, olha só, cabe o meu dedo inteiro aqui, olha a marcação dele aqui como está baixa. Tanto o dianteiro quanto o traseiro estão bons, vou mostrar o traseiro para vocês. Dá uma olhadinha aqui nessa pintura. Eu vou passar para o tanque e eu vou explicar para vocês aqui dessa pintura, bem bacana. O farol convencional da moto, o guidão de 12 polegadas, aqui, a moto toda cromada, que é uma característica da Harley, retrovisor cromado. Dá uma olhadinha aqui, olha, a manopla de ferro com esse detalhe aqui em borracha e com esse apoio de mão aqui, olha, começar a acelerar. Punho da moto, moto bem novinha. Dá uma olhadinha nesse tanque aqui. Olha só essa pintura aqui bacana. Aqui o símbolo da Harley, da hora, saltado para fora do tanque. Essa pintura aqui é uma pintura customizada pela própria Harley, chamada Flake Framer. Isso mesmo, só saiu em 2015. Então, se você vê uma moto dessa com essa pintura, ou é 2015, ou o cara fez por fora. Porque na Harley só saiu em 2015 com essa pintura. Bem bacana. O motor Twin Ken 96, de 1.600 cilindradas. Motor aí que entrega 13 quilos de torque. A potência não é informada pela fábrica, mas é muito torque para uma moto dessa. As ponteiras aqui, esportiva, ponteira da Customer. Vou ligar para vocês, vou mostrar o ronco aqui dela. Olha o cano, olha o cromado do cano aqui, que bacana. Aqui mais para frente, o mata cachorro, com apoio de pé, da Customer. Os faróis de milha, que ligam ali no painel, vou mostrar para vocês. Detalhezinho aqui, olha só que bacana. Em cromo da Harley. Olha a pedaleira da moto. Não é aquela pedaleira que vem nela, aquela de borracha. Pedaleira de ferro da Harley. Com o pedal de freio da Harley também. Igual eu falei para vocês, dá uma olhadinha no cromo da moto. Está impecável. Olha aqui, olha os detalhezinhos, tampando os parafusos. Todos os parafusos têm esse acabamento. Olha só, que bacana. Aqui, olha. Todos, todos. Até do cabeçote aqui, olha. Olha só, bem bacana. Essa moto está com defletor de calor, para o calor do motor não pegar diretamente na perna do piloto. Aqui eu já falei para vocês, da ponteira esportiva Customer. Os alforzes laterais. Da Harley, tem dos dois lados. Vou mostrar do outro lado para vocês. Olha só que bacana. Suspensão dela, a bichoque lateral, com a rosca fixa, suspensão fixa, em cromo, bem bacana. Aqui a roda traseira, o disco de freio traseiro, também roda raiada. Olha só o que eu falei para vocês. Está bem alto, o pneu está novo. Detalhezinho aqui, a lanterna traseira junto com as setas. E olha aqui, eu falei para vocês. Harley Davidson Hard Candy Custom. Isso daqui é a divisão da Harley, curda da parte das pinturas. Foi ela responsável por essa pintura prateada bem bacana. A grelha aqui no paralama traseiro, para levar alguma coisa aqui em cima. Esse protetor de paralama em couro, com um detalhezinho da Harley School aqui, bem legal. O banco dela, um banco de mola em couro. Olha só, esses detalhes aqui, não é que está gasto. Isso daqui é um detalhe do banco mesmo. Faz parte do desenho do banco. Olha só, bem bacana. Olha o acabamento aqui. Escondendo todos os parafusos da moto. O cara colocou acabamento em todos os parafusos. Olha aqui no painel. Está bem novinha essa moto. Dá uma olhadinha aqui. Detalhezinho até da tinta da fábrica ainda. Moto zero, zero, zero. Aqui do outro lado. Vou mostrar aqui para vocês. A pedaleira que eu falei para vocês. O pedal do câmbio, também da Harley. Olha a tampa da primária. Tampa customizada da Harley, bem bacana. O defletor de calor aqui desse lado. A tampa da buzina. Aqui. Bem cromado, uma característica da Harley. E o cromo da Harley é um cromo diferenciado. Não gasta. Você passa a vida toda com a moto. E ela não desgasta o cromo. Olha o Ford do outro lado que eu falei para vocês. Bem novinho. Sem detalhes. Essa moto, transmissão final por correia adentada. Uma correia dessa aí dura mais ou menos 100, 120 mil quilômetros. Então você vai passar o resto da vida também sem se preocupar em trocar a transmissão da moto, a correia. Essa moto aqui de 1.600 cilindradas é uma moto de seis marchas. E vou ligar o painel dela aqui para vocês verem. Primeiro deixa eu mostrar aqui para vocês a chave que vocês já sabem, que é a chave de presença. Aqui o botão da moto para dar partida nela, para ligar ela. 10.700 quilômetros. Luz do ABS fica piscando até você andar com ela e fazer uma leitura. Fazendo a leitura ela apaga, tudo ok. Aqui temos a régua de instrumentos, que mostra todas as funções aqui. Seta esquerda, farol alto e a seta direita e o neutro. Aqui deixa eu mostrar para vocês as funções aqui nos punhos da moto. Sem muito segredo. Aqui é o botão que muda as funções do painel. Usina, farol alto e o farol baixo. Aqui é só a passagem. Seta esquerda. Aqui do outro lado. Seta direita. Luz do pisca. Botão de partida nela. Olha só. Todos os detalhezinhos com acabamento aqui. Todos os parafusos com acabamento. Na partida dessa moto aqui. O painel. Temos o gômetro total. O gômetro parcial A. O parcial B. Aqui temos a autonomia da moto. Quando que ela está especificizante. O horário. O RPM digital. Aí, ó. E aí voltamos para o gômetro total da moto. A moto está bem limpinha. A mão de cadernos do caro. Mais uma novidade para vocês. Para quem quiser ter mais informações. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Que vai estar o link do nosso site. Vai ter todas as informações da moto. Vai ter as fotos. Vai ter o preço. Tudo certinho. Para quem quiser entrar. Quem quiser entrar em contato. Também vai estar na descrição do vídeo. E é isso aí. Mais uma novidade. Fica da premóvel.